Dando continuidade à rodada de entrevistas com os prefeitos eleitos do Baixo Amazonas, hoje é a vez dos moradores de Oriximinar ouvirem os projetos e o planejamento do prefeito eleito, Willa Fonseca, que já está aqui comigo, o delegado Fonseca, como é conhecido no município de Oriximinar. Muito obrigada, viu, delegado, o prefeito eleito de Oriximinar pela participação aqui com a gente, dando essa oportunidade também para o povo de Oriximinar. Bom, minha gente, já agradecendo a participação dos moradores de Oriximinar, que já mandaram as perguntas, o povo que está mandando a pergunta para a gente, estamos com as imagens aí de Oriximinar, cidade linda de encantos naturais, a gente sabe e conhece muito bem das suas riquezas naturais que tem por lá. Então vamos começar a nossa entrevista com o prefeito de Oriximinar, Willa Fonseca. Delegado, a gente já começa com a participação dos moradores de Oriximinar e antes deles perguntarem para o senhor, eu gostaria de perguntar se o senhor já tem o seu planejamento para a prioridade do seu governo, agora neste início de ano, para o município de Oriximinar. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde, Oriximinar e todo o oeste do Pará. Bem, os principais problemas do nosso município é a saúde pública precária e a geração de emprego e renda. Acho que essa é uma constante em todos os municípios do país e a gente está engajado nisso, em melhorar a condição da saúde pública, sobretudo porque nós estamos num momento de pandemia, em que os casos têm aumentado nas regiões aqui ao entorno, sobretudo Manaus, e há uma preocupação sempre por parte do Poder Público Municipal em trazer essa qualidade de vida para o cidadão e em relação à saúde e também dentro de alguns dias vamos também passar por um grande plano de vacinação e isso tudo tem que ser prioridade para o gestor municipal, estadual e também presidente da República. Eu vi que o senhor decretou, na verdade publicou um novo decreto em relação à pandemia, que é o assunto do momento da área da saúde, como é que estão as suas estratégias lá para atender no início da doença esses moradores de Oriximinar, para que eles não precisem vir para Santarém num atendimento mais especializado? Bem, no primeiro momento a gente teve que constituir um novo comitê de crise, porque era do governo anterior, o comitê que estava em operação e a partir daí nós decretamos novas regras de combate, de enfrentamento ao Covid e o principal ponto alterado foi a questão dos transportes públicos intermunicipal e interestadual, porque até então estava totalmente liberado e a gente reduziu para 60% da capacidade do transporte público, os barcos, o nosso principal meio de transporte do cidadão de Oriximinar, e também nós temos a ideia de manter o núcleo de enfrentamento, existe um centro de enfrentamento de pessoas que são suspeitas do Covid, elas são direcionadas para essa área, mesmo sabendo que não há ainda uma garantia de envio de verba por parte do governo federal, a nossa ordem foi que todos os servidores sejam mantidos, esse quadro de enfrentamento ao Covid vai ser mantido, às expensas da prefeitura, até que se consolide ou não esse envio de verba por parte do governo federal. Entendi. Então vamos lá com a participação dos moradores de Oriximinar, a gente já começa com a pergunta do Valdinei Freitas, vamos ouvir então o que o Valdinei perguntou para o prefeito de Oriximinar. Eu sou o Valdinei aqui do bairro de Azim Misericordioso, e prefeito, a minha pergunta é a seguinte, o senhor falou na sua campanha política que o senhor ia realizar uma auditoria no município sobre as irregularidades que estava havendo, né? Eu quero saber do senhor se o senhor vai fazer realmente essa auditoria para nós vermos. Então como é que está esse trabalho por lá? Bem, os nossos adversários prometeram que iriam prender o antigo prefeito, e nós dissemos que iríamos fazer uma auditoria. Eu fui militar há muito tempo, a gente aprende no Exército que não existe serviço mal passado, existe serviço mal recebido. Então é a atribuição do gestor fazer realmente todos os atos necessários para saber como é que anda a saúde financeira do município. Então essa é uma preocupação, inclusive essa auditoria já está acontecendo no município, né? Justamente para eu saber o que é que eu estou recebendo, para a partir daí eu traçar as nossas políticas públicas e concretizar tudo aquilo que eu prometi no plano de governo. Então pronto, Valdinei, já está sendo feito então a auditoria prometida pelo prefeito de Oriximinar. Vamos com a pergunta agora da Cleiciane Corrêa, ela está perguntando sobre concurso público. Vamos ouvir. Boa tarde, me chamo Franciane Corrêa, sou moradora do residencial Estevam Bentes. Senhor prefeito, tenho uma pergunta para o senhor. Existe alguma proposta para a realização do concurso público ainda esse ano? O concurso público é o que todo mundo quer saber dos municípios, só tem algum planejamento? Exatamente, eu fui o único candidato que colocou o concurso público como prioridade dentro do plano de governo e a minha vida, né, pregressa, foi toda dentro do serviço público, sempre por meio de concurso público, então não posso voltar as costas, né, para esse princípio constitucional. Eu vejo o concurso público como um princípio constitucional. A gente só não vai poder fazer no primeiro ano porque há um impeditivo legal, tendo em vista repasses do governo federal para o Covid, né, o prefeito anterior, o antigo gestor, teve que se comprometer, todos os municípios, na verdade, né, que receberam verbas do governo federal, eles tiveram que se comprometer em não aumentar os gastos públicos com o pessoal, não fazer nenhum tipo de despesa, né, que onerasse o município pelo prazo de um ano. Então, no ano de 2021 a gente não vai poder fazer, mas no ano de 2022 podem me cobrar o concurso público que vai ser feito. Pronto, tá vendo? Os moradores de Ouro Estiminar podem cobrar o prefeito em relação ao concurso público o ano de 2022, né? Vamos lá com a pergunta da dona Benedita Barbosa, ela quer saber sobre educação e emprego, prefeito, vamos ouvir. Eu lhe pergunto, o que você vai fazer pela nossa cidade e a nossa juventude, que não tem estudo, não tem trabalho aqui na nossa cidade, se a gente quer, te manda os filhos da gente para fora para poder estudar? Esse é um grande problema dos municípios aqui, né, mais longe de Santarém. Muitas famílias precisam mandar seus filhos para estudar aqui. O senhor já tem também um projeto pensando nessa juventude? Sim, eu sou um outsider, né, no meio político, eu sou de fora da política, né, então eu me sensibilizo muito com todas essas questões, sobretudo do pai de família que quer trabalhar. Veja, o povo brasileiro é um povo conservador e sua grande maioria é cristão, católico, evangélico, acredita no mérito, quer obter suas conquistas por meio do suor do seu rosto. E é muito triste quando um pai de família me procura e fala, delegado, por favor, consiga um emprego para mim, qualquer coisa, de varrer rua, eu só quero sustentar os meus filhos. Então é uma preocupação do nosso governo, gerar emprego e renda é um marco, eu posso dizer assim, vai ser um marco do nosso trabalho, porque a população quer isso, quer trabalhar, ela não quer viver de migalhas da prefeitura. Muitas das vezes as pessoas se socorrem da prefeitura, porque nos municípios do interior a prefeitura acaba sendo o maior empregador, mas a gente quer desenvolver políticas públicas voltadas para a geração de emprego e renda, com um fundo municipal de desenvolvimento sustentável, a exemplo de Canaã dos Carajás, a gente viu que em Canaã dos Carajás já funciona dessa forma, o Oriximina é um município minerador, a gente quer destinar um percentual dos royalties da mineração justamente para desenvolver políticas públicas de fomento a agricultura familiar, o pequeno empreendedor, então eu quero que chamar a população, vai registrar os projetos se a gente quer ajudar essas pessoas, quer contribuir. Muitas das vezes o pequeno agricultor, ele quer pegar um empréstimo bancário, mas ele não consegue, porque tem um problema de regularização fundiária, então ele tem que regularizar as terras dele, tem que obter um crédito, às vezes é caro, sai caro os juros e a gente quer facilitar a vida dessas pessoas que só querem trabalhar, então gerar emprego e renda, capacitação dos nossos jovens, inclusive ontem firmamos uma parceria com uma multinacional que está operando no nosso município, transferindo o trecho do linhão de Oriximina, que vai atender Parintins, que ainda é termoelétrica lá, ela se comprometeu em gerar cursos profissionalizantes no nosso município, até porque é uma condicionante para a liberação das licenças ambientais, então pode ter certeza que essas políticas públicas de desenvolvimento, de cuidar da juventude, vai ser prioridade, eu já fazia isso como delegado e agora que eu sou prefeito, eu tenho uma amplitude de fazer essas ações de uma maior envergadura. Bom, agradecendo a participação do povo de Oriximina, que está participando com a gente aqui, mandando as perguntas, o delegado já falou sobre o concurso público, o povo está perguntando por lá, vamos agora, vamos ouvir mais uma pergunta do telespectador, é a Karine, na verdade, Karine Bentes, ela fala, a pergunta dela é sobre infraestrutura, especificamente sobre o linhão, vamos ouvir? Meu nome é Karine Bentes, tenho 17 anos, atualmente curso Técnica e Meio Ambiente na Escola Tecnológica, prefeito tem uma pergunta a se fazer em relação à sua gestão, qual é o projeto que você tem para a retirada do linhão no nosso município, visto que ele tem prejudicado a nossa saúde e principalmente os lençóis freáticos? Bom, daí a pergunta então da Karine. Bem, o lixão é um problema estrutural da nossa cidade há anos, né, se vem se arrastando e já encubi o secretário de Meio Ambiente, é a prioridade número um dele, é cuidar do lixão. E eu quero reafirmar a minha parceria com a Mineração Rio do Norte, a MRN, né, eles têm sido parceiros da Prefeitura no que tange a solução do problema do lixão, desculpa. Então não é só achar um novo local para que funcione o aterro sanitário, a gente também tem que cuidar de todo aquele lixo que está ali na entrada da cidade, ao lado do aeroporto, ou seja, colocando em risco, inclusive, a aviação civil. Então é uma das nossas prioridades também, já tem pessoas incumbidas disso, já tem uma parceria com a Mineração, se não me engano, de 3 milhões e meio de reais que vão ser destinados justamente ao aterro sanitário, a cuidar desse lixo que vai ficar lá na cidade que a gente precisa dar um tratamento. Como eu disse, não adianta criar um novo, a gente tem que solucionar o problema anterior. Ótimo, maravilha. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para o senhor, na verdade, deixa eu logo terminar aqui com os moradores que enviaram os vídeos. O Márcio Silva também tem uma pergunta para o senhor, delegado. Prefeito, a gente fala agora sobre esporte, vamos ouvir. Eu sou o Márcio, tenho 18 anos, moro no município de Orochiminato. Prefeito, eu queria fazer uma pergunta. Qual é o projeto com relação ao esporte no município de Orochiminato? Sobre o esporte, a gente sabe que é muita expectativa nesses municípios do oeste do Pará. Como é que o senhor tem de planejamento para o esporte para atrair também a juventude, que é um caminho também? Eu acredito no poder transformador do esporte. O esporte desenvolve os diversos atributos da área afetiva, liderança, trabalho em equipe, resiliência. E a gente tem toda uma equipe já montada para pensar nisso. Vocês têm que perceber que Orochiminato é um município que tem dimensões continentais. É levar esporte não só para a cidade, mas também para o interior. São quase 300 comunidades de pessoas que dão a juventude que está ansiosa, né? Por ligas, por campeonatos, campeonatos estudantis e também o nível de profissionalização. Durante a campanha, me comprometi em criar um Bolsa Atleta, justamente para incentivar atletas de alto rendimento, para que eles possam ter uma suplementação em sua renda. Quem é atleta sabe, a alimentação é diferenciada, o uniforme é diferenciado, são coisas caras. E a Prefeitura quer ser parceiro e quer atuar juntamente com os nossos atletas. Bom, minha gente de Orochiminato, recebendo muitas perguntas. Muito obrigada pela participação de vocês. Algumas perguntas o delegado já respondeu. Daqui a pouquinho a entrevista dele vai estar no Globoplay. Então, você vai saber o que ele falou de concurso público, sobre auditoria, sobre a saúde que o povo está mandando por aqui. E para a gente encerrar rapidinho, delegado, que tem umas perguntas aqui sobre turismo no município. A gente sabe que é muito forte por lá em Orochiminá, inclusive com lindas cachoeiras que tem por lá. Eu queria saber do senhor, como é que o senhor pretende investir nesta área? Tem aqui a pergunta do telespectador também sobre o retorno de atividades culturais, festivais, o festival de música de Orochiminá, a feira agropecuária, festival da castanha, torneio de pesca. Esses eventos que foram finalizados por lá, o senhor pretende retornar? Isso, a gente tem esse impeditivo por causa da pandemia. E há também toda uma ansiedade, porque você tem uma transição de governo para um governo que representa uma mudança, uma juventude, pessoas que pensam fora da caixa, como a gente tem demonstrado ao longo desses primeiros dias de governo. E também tem a questão das pessoas que estão tolhidas, até da sua própria liberdade em razão da pandemia. Então, eu quero deixar toda a população tranquilizada, que há sim um calendário sendo preparado, um calendário cultural. Na área do turismo, Orochiminá precisa crescer muito, porque tem belezas naturais, mas isso não é explorado, isso não é divulgado. Então, a gente quer inserir roteiros turísticos dentro de agências estaduais, também no nível nacional e até internacional, por que não? Pronto, estamos vendo as imagens espetaculares do município de Orochiminá e as suas belezas naturais. A gente visitou muitas vezes Orochiminá, prefeito, para divulgar esses pontos e realmente está faltando essa valorização desses pontos turísticos, mostrar Orochiminá para o mundo, né? As riquezas vocês têm por lá. Então, gente, eu conversei com o delegado Willian Fonseca, ele que é prefeito, o delegado como ele gosta de ser chamado, como ele foi conhecido, ficou conhecido no município de Orochiminá, agora prefeito da cidade. O senhor fez um trabalho muito importante na área da segurança pública, é um trabalho que vai continuar também por lá? Vai continuar, quero ser parceiro das demais instituições, da Polícia Civil, da Polícia Militar, nós temos Guarda Municipal, queremos fortalecer a Guarda, aumentar o número de câmeras no vídeo monitoramento, são 17 câmeras, a gente quer dobrar esse número de câmeras, fazer concurso para a Guarda e ser parceiro. Acho que o caminho é esse, a gente formar as alianças em prol da população. Ótimo, muito obrigada, viu? A gente deseja por aqui muita sorte, uma boa gestão para o senhor, que o senhor consiga mesmo tocar em frente aos seus projetos para a melhoria da vida, da qualidade de vida da população de Orochiminá. Eu que agradeço, sempre que precisar de alguma coisa, pode contar comigo e um abraço especial para todo o povo de Orochiminá. Boa tarde. Boa tarde. Olha, e amanhã será a vez do prefeito de Beuterra, Jociclélio Macedo, você morador de Beuterra também vai poder participar com a gente, é só enviar a sua pergunta para o WhatsApp da TV Tapajós, 91229460 é o número para você, morador de Beuterra, participar com a gente, fazendo a sua pergunta para o prefeito reeleito de lá, Jociclélio Macedo.